E mais de 59 milhões de residências já foram visitadas em todo o país pelas equipes que combatem o mosquito Aedes. E a mobilização vai continuar intensa nos próximos quatro meses, período considerado de grande reprodução do mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunha e o zika vírus. A primeira fase da mobilização nacional de combate ao Aedes aegypti já visitou quase 90% de todos os imóveis brasileiros, entre os primeiros dias de janeiro e 29 de fevereiro. Nós alcançamos mais de 59 milhões de imóveis visitados, dos quais 48 milhões de 200 mil foram inspecionados, vistoriados e onde foi necessário houve destruição dos criadouros de mosquito. Isso representa um atingimento de 88% da meta que havíamos proposto para esse período. Durante as visitas, 1 milhão e 600 mil imóveis tinham focos do Aedes aegypti, o que representa pouco mais de 3% dos locais vistoriados. A meta do governo é reduzir esse número para menos de 1%. Dez estados superaram suas metas de visitação. Proporcionalmente, Pernambuco foi a unidade que realizou o maior número de visitas, seguido por Rondônia e Mato Grosso do Sul. Em números absolutos, Minas Gerais registrou o maior número de inspeções, com quase 8 milhões de vistorias. O trabalho de monitoramento e controle do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya é feito pela Sala Nacional de Coordenação e Controle, órgão do governo federal que orienta ações integradas de diferentes ministérios. A gente vai fazer o segundo, terceiro e quarto ciclo das visitas aos imóveis. É um processo permanente, não é uma ideia de campanha que a gente vai distribuir um papel e depois vai embora, faz uma palestra aqui e recolhe todos os seus instrumentos de trabalho. É o contrário, é uma mobilização do governo federal com apoio enorme dos governos estaduais e dos governos municipais e principalmente da população brasileira.